O que é isso? O que sapão era imagem mulher Tinha um estilo guté do solar Era desfile de roda tomada na minha quebrada E nós só a sonhar Quem nunca viste logo um turistão Depois a moda foi o silicão Só que nós sempre foi moleque doido E até o chevete pra nós tava bom O importante é ter fé Deixa a mente trampar Nessa canelada louca Olha onde nós foi parar Que foguete não tem ré Põe na mente e vai buscar De nada ou de a pé O que vale é tolotoar O importante é ter fé Deixa a mente trampar Nessa canelada louca Olha onde nós foi parar Que foguete não tem ré Põe na mente e vai buscar O que vale é tolotoar Cordão de ouro e um brate no pulso Olha o bobo que vale um apelo Fiz o difícil em 40 segundos Hoje eu só quero tirar um lazer Me admirei com um bicho O bicho e eclipse na época Da escassez E quando o carro era do momento Eu também já sonhei ter o Audi A3 O que sapão era imagem mulher Tinha um estilo com teto solar Era desfile de roda Tomada na minha quebrada E nós só a sonhar Quem nunca viste logo um turistão Depois a moda foi o silicão Só que nós sempre foi moleque doido E até o chevete pra nós tava bom O importante é ter fé Deixa a mente trampar Nessa canelada louca Olha onde nós foi parar Que foguete não tem ré Põe na mente e vai buscar De nada ou de a pé O que vale é tolotoar O importante é ter fé Deixa a mente trampar Nessa canelada louca Olha onde nós foi parar Que foguete não tem ré Põe na mente e vai buscar O que vale é tolotoar Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Marpendendo Dane Tá É É É É É Obrigado.